No minuto Bitarron dessa semana, Ren Gilad nos traz a dica de segurança a ganar, mas preste muito bem atenção porque o assunto não é brincadeira, né gente? Shalom, Ren. Olá, Fred. Olá, Vanessa. Hoje estamos aqui na rua para falar um pouco da segurança do pedestre. O principal ponto ao andar na rua é prestar atenção. Ver quem e o que está ao seu redor e principalmente olhar no olho das pessoas, não encarar, mas olhar no olho das pessoas e antecipar as coisas para ver o que acontece. E lógico, se uma pessoa que está vindo a você, você está olhando, isso já desestimula a ação do bandido. E um ponto muito importante nesse caso é até mesmo usar a intuição. Você pode ver o perigo ou sentir o perigo. Quando uma pessoa está chegando na sua direção, muitas vezes você tem essa sensação de que algo pode estar errado. E o que você deve fazer nesse caso é tentar manter a distância, idealmente de 10 a 15 metros. E nesse caso você pode, por exemplo, atravessar a rua. Se você perceber que a pessoa atravessou também, você volta para o seu lado. E se a pessoa volta também, o que você faz? Manter a distância. Para isso você vira e vai para o outro lado e mantém o mesmo ritmo que a outra pessoa. Olhar ao seu redor também sempre é muito importante. Um posto, um supermercado, um banco, são pontos de apoio que eventualmente você pode ir e ter um local mais seguro. Agora, se você não fez tudo isso ou não deu para manter essa distância e você foi abordado, é muito importante não reagir e saber como não reagir. Que é tentar, lógico, manter a calma dentro do possível e falar e menos utilizar os gestos para não oferecer perigo também ao bandido. Pelo menos terminar essa situação da melhor forma possível, que é apenas com o dano material e não com o dano à vida. Espero que vocês tenham aproveitado essa dica. Shavua tov pra todos. Um abraço.